Música O objetivo desse evento é poder conversar sobre o cenário que vive o Rio Grande com a temática da juventude, formação e mundo do trabalho. É poder fazer uma articulação entre o que significa o crescimento do Estado, o crescimento do PIB, a retomada do desenvolvimento do ponto de vista das oportunidades para a juventude visando a inclusão no mundo do trabalho. Ah, eu espero que tire minhas dúvidas, dúvidas não só minhas, né, de todo mundo, que é para isso que nós estamos aqui. É sobre o Enem, vestibular para a Uni, tirar minhas dúvidas. São inúmeras as oportunidades para o jovem gaúcho hoje. Tanto do ponto de vista da inserção, o setor produtivo está com índice de empregabilidade enorme, precisa da nossa juventude para ajudar no desenvolvimento econômico do Estado. E as oportunidades de formação, Pronatec, ProUni, Ciência Sem Fronteiras, também dão conta disso, né. Cada oportunidade sendo bem vista pelos nossos pais, e a gente pode praticar muito bem elas, colocar em prática todas elas da melhor maneira possível. Aproveitar todas essas oportunidades que estão sendo dadas pelo governo. Bom, nós já viemos numa crescente, né, começamos esses diálogos lá em Rio Grande, passamos por Livramento, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Santa Rosa e finalmente em Porto Alegre, né. A gente veio amadurecendo junto com esse momento, porque o Pacto Gold pela Educação nos provocou a isso, né, o governo vem sendo provocado também a dialogar com a juventude. Nós reunimos uma média de 500 a 1.000 jovens, tá, uma média de 500. Vamos trabalhar com essa média. Nós fizemos seis encontros, então nós reunimos no mínimo 13.000 jovens nesses eventos que realizamos agora no mês de maio.